Música É comum que se ouça no Brasil contemporâneo a tese de que o Supremo exorbita um pouco das suas funções, de que juízes em geral, não só os ministros do Supremo, mas juízes em geral, não foram eleitos pelo povo nem para legislar, nem para governar, e de algum modo estão fazendo isso. O que não se leva em conta na maioria dos casos é que juízes não fazem isso por iniciativa própria. O Supremo não se oferece para invadir terreno de ninguém. É que o Poder Judiciário tem sido solicitado demais. Isso não acontece, nunca aconteceu antes no Brasil, nunca aconteceu em parte alguma lá fora, de a cúpula do Poder Judiciário ser tão solicitada pelos demais poderes e pela sociedade a resolver problemas que os demais poderes não resolvem por conta própria, como deveriam resolver. É este o ponto. Mas o problema é justamente o fato de que tantos deles, especialmente congressistas, atravessam a praça a todo momento para tentar resolver no Supremo coisas que não são capazes de resolver no âmbito da própria autoridade legislativa, do próprio cenário legislativo. Tenho dito que só me falta ver o dia em que alguém atravessa aquela praça, algum congressista, algum deputado ou senador, para se queixar ao Supremo de que o presidente da mesa não lhe deu a palavra ou olhou com cara feia para o seu projeto de lei. Só falta acontecer isso para chegarmos ao nível extremo da caricatura. Estamos próximos a chegar. Legenda Adriana Zanotto